Então você morreu e ressuscitou como uma máquina de vendas? Tipo aquelas maquininhas de Coca-Cola, tem algum assunto que os animes ainda não exploraram? Depois de morrer em um acidente de trânsito, nosso herói percebeu que estava à beira de um lago que nunca havia visto. Seu corpo não se mexia, ele não ouvia sua própria voz e quando tentava gritar em desespero, as palavras que saiam eram robóticas e automáticas. Sim, ele virou uma maquininha de vendas e agora só consegue fazer o que essas máquinas fazem, que é basicamente nada. É claro que eu já vou te passar algumas fichas aí pra você usar na maquininha, calma. Mas antes disso, clica no coraçãozinho e segue o nosso perfil, lembra que eu venho e te trago um filme novo ou uma série nova. Às vezes até um anime que não faz o menor sentido novo todo dia. E o nome do anime que está na sua tela agora é bem...